Olá meus amigos, eu hoje vou fazer um vídeo diferente, um vídeo no qual eu já tinha feito uma referência nos meus últimos vídeos, que era, eu gostaria de partilhar convosco o meu ponto de vista relativamente ao mercado nacional e no fundo depois também ao mercado global do TVD, do Borei, no fundo do formato físico, mas agora em particular aqui do mercado nacional do que se está a passar e gostava de, antes de mais, e antes de avançar com isso, gostava de apelar à vossa participação, gostava de saber quais eram as vossas opiniões, o vosso sentimento relativamente àquilo que vocês, ao irem a uma loja neste momento, uma loja, seja da FNAC, da Media Market, de uma grande superfície, o que é que vocês estão a reparar, o que é que vocês estão a verificar a evolução do mercado do DVD ou do Borei, em relação àquilo que tem sido o decorrer destes anos, e eu vou dar aqui, vou deixar aqui algumas dicas, algumas, vou partilhar aqui algumas das minhas opiniões, eu que fui uma pessoa que posso dizer que estou nisto, praticamente desde o início do lançamento do DVD em Portugal, acompanhei o lançamento do formato desde 99, 98, 99, portanto conheci toda a parte do, todo o processo evolutivo do formato, o nascimento do, o aparecimento neste caso do Blu-ray, até aos dias de hoje. O que é que, neste momento, eu verifico? Como primeira conclusão que eu posso, desde já, tirar. O formato físico tende, num curto, médio prazo, a acabar tal qual nós o conhecemos hoje. Não sei se reparam, ou se repararam já, e alguns de vocês já até comentaram, cada vez estamos a verificar que as lojas, mesmo aquelas mais ditas de especialidade, estão a receber cada vez menos, cada vez menos, edições de DVDs e de Blu-rays. O mercado de Blu-ray, que é em Portugal, é um nicho muito pequeno, nós aqui recebemos muito poucas edições especiais em Blu-ray. As edições que recebemos, praticamente, são, diria, resumem-se, meia dúzia de steelbooks ou metalpacks, no qual são adaptados àquilo que sai lá fora. No fundo, aquilo que fazem cá é colar em um, portanto, um género de G-Car com as especificações técnicas. portanto, e o produto fica, é lançado cá, em quantidades cada vez mais reduzidas. As próprias keepcases, as chamadas edições mais básicas, também cada vez se nota mais o número de edições que, no início, essas edições vinham para as lojas em quantidades relativamente, ainda, grandes. Noto que cada vez vem menos. Só para vos dar um exemplo, eu recentemente, e fiz um vídeo há pouco tempo, com alguns dos filmes, que seriam filmes até vendáveis e até porque são filmes de qualidade, vieram duas, três cópias para uma loja tipo, com uma FNAC. Supermercados ou hipermercados, praticamente, já não recebem buréis. A Media Market recebe, também, muito poucos buréis, tirando os blockbusters. Um filme que não seja, tipo, desse género de filme, que seja mais um filme de, dito de, menos comercial, ou não recebe, ou recebe, ou recebe, mesmo, muito poucos. E, por isso, outro dia, no comentário, até penso que foi ao Rui, quando ele me falou que iria esperar por, eventualmente, uma dessas promoções que pudessem vir a acontecer. Essas promoções tendem, sinceramente, na minha opinião, tendem a acabar. Nós tivemos um período em que houveram, efetivamente, bastantes promoções de Blu-rays, mas isso foi um fenómeno que aconteceu, primeiro, derivado essencialmente a uma altura em que eram lançados, ainda eram lançados, algumas quantidades significativas de Blu-rays. Depois, houve um ajustamento no mercado nacional com várias distribuidoras que, pura e simplesmente, foram, acabaram, e ficaram com muita coisa em stock. E, então, quando passaram de mãos, antes de passarem de mãos, lançaram, tudo que tinham em stock, lançaram isso cá para fora, a preços aos desbaratos, e que originou com que alguns títulos andassem aí a preços, efetivamente, muito em conta, e houveram aí várias campanhas muito interessantes. Não quero dizer que não possam haver campanhas e poderão continuar a haver campanhas, mas não com a regularidade e com aquela frequência com que havia até aqui. mesmo edições, edições, como disse, básicas, em Keep Cases, porque, pura e simplesmente, foram poucas edições. Eu tenho um amigo meu que, outro dia, andei com ele à procura de uma edição que foi do filme do John Wick, que, como sabem, teve um lançamento cá em Portugal, numa mera edição em Keep Cases. E nós fomos a três sítios, a três lojas, fomos a uma loja da... fomos a uma Vortem, fomos a uma loja da Media Market, fomos a uma loja... salvo erro... fomos ao Corte Inglês... Não, fomos a uma loja da FNAC, e nenhuma dessas lojas tinha o John Wick. E foi no Corte Inglês que encontramos um exemplar do John Wick. E é um título, do John Wick, que é um título que... penso que é um título que, comercialmente, seria bastante interessante, e seria um título vendável. Mas os toques que vieram para as lojas foram diminutos. Eu, por acaso, tenho bastante confiança com algumas pessoas na FNAC, e que me dão, às vezes, informação e me dão acesso aos toques que recebem das quantidades que a própria FNAC recebe de alguns títulos, de algumas edições. E são incríveis e inacreditáveis as quantidades, mesmo ridículas, diria, de títulos em Blu-ray, que vêm neste momento, que são... que vêm para as lojas. São mesmo muito, muito poucas. E por isso é que eu digo que... a Nibble Blu-ray estamos mesmo a entrar numa situação muito, muito preocupante. e por isso é que eu, de alguma forma, tento, dentro das minhas possibilidades, vou tentando privilegiar, de alguma forma, muitas vezes contra... contra... contra a mim próprio, porque, muitas vezes, até pelo mesmo valor, pelo mesmo dinheiro, poderia, às vezes, optar por edições mais completas lá fora, mas vou tentando, de alguma forma, adquirir cá, para, dentro daquilo que possa, ajudar a incentivar, de alguma forma, a venda do produto cá em Portugal, para que as distribuidoras vejam que existe... que existe pessoas interessadas e que existem colecionadores cá em Portugal, e que existe mercado, embora não um mercado de massas, mas que existe mercado para o Blu-ray. logo, que seja um preço justo, um preço correto, e não andarem a vender Blu-rays, em meras keep cases a 35€, ou coisas assim, no género. Sendo vendidos a preço justo, penso que, e com o mínimo de qualidade, com uma preocupação, que venham com uma luva, com uma edição que venha com uma luva, com uma slipcase, que sejam lançados mais metalpacks, com preços minimamente decentes, eu penso que poderão, efetivamente, ter... temos mais vendas cá em Portugal. O DVD também está moribundo. O DVD, pura e simplesmente, já nem sequer edições especiais lançam. O DVD está reduzido, pura e simplesmente, às edições meramente básicas. Os poucos extras que às vezes vêm, são normalmente exclusivos, a maior parte deles para Blu-ray. Edições deste género, como aqui está, como aqui está esta, por exemplo. Isto já é edições... Isto é uma edição feita cá em Portugal, exclusivamente para Portugal. Ou esta, por exemplo. Isto são edições que eram exclusivas em Portugal. Isto já não existe, isto já não se faz, isto é algo que pertence ao passado glorioso do DVD em Portugal. E mesmo o DVD já não... Também o próprio DVD já começa a não... também a não chegar em quantidades industriais que chegavam. Eu muitas vezes verifico, no dia da chegada dos DVDs e dos voos, e as caixas que vêm, dos títulos, dos lançamentos, vejo meia dúzia de DVDs a chegarem. Portanto, os distribuidores também já perceberam que não é a inundarem o mercado com edições básicas que as pessoas vão dar 15€ ou 19€ por um DVD. Não justifica esse preço. E então optam... Estão optando...